Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como chegam Palmeiras e São Paulo para esse choque rei decisivo pela Copa do Brasil? O Abel tem algumas dúvidas, já o Rogério Senne de contrato renovado tem retornos importantes. Vamos projetar essa partida? Tem muita notícia no dia a dia desses dois clubes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Muitas novidades durante o dia, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo, já prevendo esse encontro, esse duelo, esse choque rei da próxima quinta-feira, 8 da noite, no Allianz Parque. Se tem um time que está soberano, superior, vejam só, soberano, é o Palmeiras. Se tem um time que incomoda esse Palmeiras, é o São Paulo. Então, vai ser um duelo muito bacana de ver, até porque o São Paulo tem a vantagem pelo 1x0 conquistado no Morumbi. O São Paulo que já teve uma vantagem de 3x0 e ela foi revertida na final do Paulista com aquele 4x0. Será que o Palmeiras reverte essa vantagem mínima do São Paulo? Será que o São Paulo vai de outra forma para esse jogo no Allianz Parque e tentar segurar pelo menos um empate ou quem sabe vencer o jogo para buscar uma classificação? Será um desafio para os dois técnicos. E eu já quero começar por eles, porque o técnico Rogério Senne, essa foi a notícia do dia no São Paulo, renovou o seu contrato, estendeu o seu contrato até o fim de 2023. Ele tinha contrato terminando no fim dessa temporada. E se tem alguém que conhece o São Paulo, que entende o São Paulo, que está tentando fazer o melhor para o São Paulo, é o Rogério Senne. Achei uma medida muito interessante de já entender que o projeto não é a curto prazo, de que ele precisa de um tempo, de que o Rogério pode participar, inclusive, depois desse ano de travessia, de dificuldades financeiras, de você chegar ao final dele, sei lá, talvez com uma vaga na Libertadores, ou até mesmo o título da Sul-Americana, e mesmo que nada disso venha, acho que a vaga na Libertadores via brasileira é bem mais factível, mas que ele comece a planejar já a temporada seguinte. Eu não vejo outro treinador nesse momento para comandar o São Paulo Futebol Clube. Ele é chato, ele é uma mala, de vez em quando ele reclama demais nas entrevistas coletivas, mas é nítido que se tem um cara que está tentando fazer o melhor pelo São Paulo, esse cara chama-se Rogério Senne. Então, dentro de uma janela de transferências, talvez, que o São Paulo consiga trazer alguns jogadores, ou mesmo projetando o ano que vem, o Rogério agora vai ter, digamos, tempo para planejar, isso dá uma tranquilidade para o trabalho. Eu acho fundamental essa manutenção do comando técnico. Rogério Senne renovado e o Rigoni realmente está indo embora, depois do Sarah ter acertado a sua ida para o Norwich da Inglaterra. Ele ainda não foi. Eles estão acertando ainda as pontas do negócio, mas a tendência é que vá. O Rigoni será vendido ao Austin FC da Major League Soccer dos Estados Unidos, uma proposta de 4 milhões de dólares, que dá cerca de 21 milhões de reais, que praticamente recupera o investimento que o São Paulo fez no argentino. Emiliano Rigoni. Uma pena, porque ele começou muito bem no São Paulo, tinha tudo para se firmar, ser um cara polivalente, ser um cara, um ídolo, assim, pelas informações, um cara que batalha muito nos bastidores, mas realmente não conseguiu ter sequência. Agora é o seguinte, tem a notícia ruim do Reinaldo, né? Praticamente um mês fora, de três a quatro semanas, com uma lesão muscular. E aí o Rogério Senne vai ter que, mais uma vez, lidar com o que tem. Ele que já superou 14, 12 a 14 desfalques no jogo contra o Atlético Mineiro, conseguiu um empate muito importante no fim de semana. E vai para esse jogo com alguns jogadores que retornam, e aí ele já vai conseguir montar um time bem mais competitivo. Pelo menos na defesa, né? Já começa na defesa, em que ele tinha só o Miranda, assim, dos jogadores que vinham jogando. Teve que botar o Rafinha ali, junto com o Luizão. Enfim, o Alisson segue de fora, o Andrés Colorado, o Luan, o Arboleda só, provavelmente ano que vem. A gente espera que esse ano, por causa da Copa do Mundo, né? Está se recuperando. O Sara, que vai embora, e o Caio também, que teve uma lesão grave no joelho. Essa é a lista, por enquanto, de lesionados. O Nicão está recuperado. Resta saber, acho que em 90 minutos ele não vai ter, né? Então, resta saber se ele vai ser relacionado para o jogo. Acho que sim, talvez no banco de reservas. E o André Anderson, que ainda é dúvida, pode ser uma alternativa também para banco de reservas, para segundo tempo. Acho que o time, com as voltas do Diego Costa e do Léo, já dá uma tranquilidade. Resta saber se o Léo vai de lateral, com a ausência do Reinaldo, ou se ele bota o Wellington. Eu acho que ele vai de Wellington e faz o seu trio de zagueiros ali, com o Miranda, Diego e Léo. Voltam também, no meio de campo, o Gabriel Neves e o Rodrigo Nestor. Baita notícia. E o Luciano, que não pode jogar contra o Atlético, porque estava suspenso. Cinco jogadores de volta. Vamos montar esse time. Jandrei no gol. Aí, três zagueiros. Diego, Léo e Miranda. O Rafinha na direita. O Wellington na esquerda. O meio de campo, com o Neves, o Igor Gomes, o Nestor. E lá na frente, o Patrick e o Caleri. Ou o Luciano e o Caleri. Enfim, acho que dá para a gente entender de que forma o Rogério vai poder escalar esse time na medida em que o Luciano tem jogado bem. O Luciano e o Patrick também. O Patrick tem entrado muito bem, tem feito a sua jogada pessoal. E aí, você ter Nicão e Patrick no banco de reservas, você consegue, pelo menos, tentar mudar o jogo no segundo tempo, dependendo das características do cenário da partida. Vamos para o Palmeiras, que apresentou, nesse dia, os seus dois centroavantes. O Flaco Lopes, José Manuel Lopes, que veio do Lanús, 21 anos. Esse jogador, pela sua estatura, pelo seu bom jogo aéreo, eu tenho muita expectativa. Não que eu tenha menos com o Merentiel, que já tem 26 anos, veio do Defensa, que também é um jogador muito móvel, muito finalizador. Jogadores monitorados pelo Palmeiras, foram contratados, já estão treinando há mais de um mês, mas só poderão jogar agora, a partir do dia 18 de julho. Eles foram apresentados, eles ainda não podem estrear, portanto, não vão jogar contra o São Paulo. E aí, o Abel Ferreira está com um problemaço, um abacaxi para descascar para esse jogo contra o Tricolor Paulista, porque ele já tem que reverter uma vantagem, que é do São Paulo. Precisa fazer valer o seu fator local, vai jogar em casa e precisa se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Só que ele perdeu o Navarro no jogo contra o Fortaleza, ainda no primeiro tempo. Aí entrou o Rony para substituir o Navarro, e o Rony também sentiu. O Rony acabou sentindo uma lesão, que a princípio ela é muscular, mas o Palmeiras, como não divulgou maiores informações, ele ainda segue como dúvida. Eu acho que dificilmente ele terá condições de jogo. A boa notícia é que o Gabriel Verón teve um corte no pé, está recuperado, treinou normalmente e deve ir para a partida. A questão é, será que o Verón entra automaticamente no lugar do Rony ou ele tenta mudar a sua formatação tática? Por exemplo, fazendo um time sem centroavante. É uma possibilidade, com três zagueiros de repente e o Rafael Veiga atacando o espaço, junto com o Gustavo Scarpa lá, fazendo uma movimentação, e o Dudu, desses jogadores muito habilidosos, talentosos e móveis lá na frente. Ou ele coloca um cara na referência como provavelmente o Breno Lopes, se ele fizer isso. Porque mesmo sem ser hoje um cara de características como centroavante, ele já jogou nessa função no Juventude, jogava assim, como nove. Pode ser que ele utilize o Breno lá, ou o Wesley ou o Verón, para não mudar a característica. É que o Rony, mesmo que inicialmente fosse um jogador de lado, ele se adaptou muito bem a essa função. Não sei se você jogar simplesmente, obviamente que com treinamento, o Abel provavelmente se fizer isso, terá trabalhado com esse jogador, mas não sei se o Wesley ou o Verón tem essa possibilidade, essa característica. Enfim, o resto do time está meio que confirmado, o Everton, o Rocha, o Gomes, o Murilo e o Piqueires. Aí no meio de campo ali, o Danilo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga, o Gustavo Scarpa, o Dudu. E falta esse cara, como eu disse, ou ele bota o Luan entre os três zagueiros e faz essa movimentação entre o Veiga e o Scarpa e o Dudu lá na frente, ou ele mantém os dois zagueiros, o Gomes e o Murilo, e deixa lá na frente o Wesley ou o Breno ou o Verón. Eu acho que ele vai de Breno na função de falso nove, digamos assim, porque ele já fez essa função. Mas eu também, assim, estou apostando nisso sem muita convicção, só por característica mesmo. É muito provável que ele possa testar, sei lá, o Wesley ou o Verón também nessa função, que são jogadores de muita qualidade. Agora, o que será que vai acontecer nesse jogo, hein, gente? Isso é o mais difícil da gente prever, né? Porque são duas grandes equipes que estão vivendo bons momentos, inclusive em relação aos seus treinadores, né? O Palmeiras voando na Libertadores, o São Paulo super bem na Sul-Americana, os dois enfrentando as suas adversidades, né? O São Paulo os seus desfalques, o Palmeiras o seu desgaste, porque o Abel tem poupado menos, ele tem dado mais ritmo e aí, por exemplo, nesse jogo contra o Fortaleza ele preservou o Gomes, mas foi só porque ele tem dado uma sequência para esses caras, até porque estava disputando, está disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil, você fica dando atenção para todas as competições e a tua corda fica muito esticada. No caso do São Paulo, foi uma necessidade ele trocar muito o time. O Palmeiras não, optou por não trocar tanto assim. E às vezes a sensação que a gente tem, pelo menos dos últimos jogos, é um certo freio de mão puxado, é um certo desgaste, cansaço, não tem como. A gente está chegando numa reta decisiva da temporada, embora ainda tenha todo o segundo semestre, termina antes, né? Novembro ali por causa da Copa do Mundo, tudo já vai se resolver. Então agora começa a funilar, com as fases eliminatórias, tanto de Copa do Brasil quanto Libertadores, e ainda o Palmeiras está disputando a liderança do Brasileiro, e o São Paulo quer garantir uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. É difícil, gente. Eu acho que o Palmeiras acaba revertendo essa vantagem. Não será fácil, mas o Palmeiras em casa é muito forte, né? É muito forte. Por isso que eu aposto, não sei nem placar, aqui é uma mera projeção, mas também não me surpreenderia caso o São Paulo arrancasse essa vaga, essa classificação. Mas acho que o Palmeiras deve ter mais condições de fazer isso dentro da sua casa. Mas é uma mera, enfim, mero palpite aí. A gente vai ter que aguardar o que vai acontecer. E já aviso para você, que ficou até aqui nesse vídeo, que nesse jogo a gente terá uma live depois da partida para analisar tudo o que aconteceu entre Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras, o choque rei decisivo pela Copa do Brasil. Beleza? Conto com vocês. O juiz apitou o apito final lá? Trilou o apito? Estarei aqui no canal para conversar com vocês. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, é muito importante para a gente. Comenta aqui, eu volto na próxima. Valeu, gente. Tchau.